Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme Passar na Rede Grupo é um filme A Guerra do Sexo. Esse é um filme de esporte com drama de 2017. O filme é vagamente baseado na partida de tênis de 1973 de Billie Jean King e Bob Higgins. Guerra do Sexo o filme custou 25 milhões para ser feito no arrecador de bilheterias no cinema de 18 milhões. O filme é estreado pela Emma Stone e Steve Carell. O filme possui crítica positiva no site Hot Amateur, site crítica de 85%. Sinopse. Sinopse. Nos anos 1970, durante o surgimento do movimento feminista, a partida de tênis entre a campeã mundial Billie Jean King e o ex-campeão Bob Higgins ficou conhecida como A Guerra dos Sexos. A partida se tornou um marco e posicionou diversas discussões sobre igualdade de gênero. No 75º Globo de Ouro, Emma Stone e Steve Carell receberam indicações para melhor atriz, filme musical, comédia, melhor ator, filme musical ou comédia, respectivamente. Esse filme foi indicado a vários prêmios, A Guerra dos Sexos. Emma Stone é muito conhecido por vários filmes muito legais. Steve Carell é muito conhecido por séries e filmes muito legais. É isso. Você vai passar na Rede Globo A Guerra dos Sexos, um filme de drama com esporte, um filme de 2017. Você curtiu? Até a próxima e tchau!